www.bristolhotéis.com.br Rede Bristol de hotéis e resorts Excelência em atendimento Dia de Pai do Apresenta Edson e Yudson A Despedida Último show da dupla em Jatay Eu já tava com saudade de encontrar vocês Dia 6 de março no Parque de Exposições Seja na fazenda Seja na cidade Combustível tem que ter A melhor qualidade Se você vai viajar Ou vai trabalhar Se vai pra balada Ou pra passear Posto Planalto O seu posto de serviço O melhor pra você É o nosso Compromisso Olha aqui ó Tio Nenna A mesa tá cheia aqui Todo mundo na expectativa do show de hoje Do Edson e Yudson Inclusive tem um cidadão que gosta muito da dupla É o Heidner Heidner Você vai ao show? Sim com certeza Eu e o namorado vamos tá lá Ele e o namorado vamos tá lá Mas você conhece bem o repertório da dupla? Conheço O Edson e o Yudson Estou até com certa tristeza Porque eles vão separar a dupla né Pois é Ele já tá triste né Mas não tem problema não O cara vai deixar um CD aí Um repertório bom Você pode ouvir sempre né Você arrisca aí uma musiquinha Que você conhece deles não? É Conheço aquela música Que eles cantam muito Que eu gosto É aquela Elas me falam Que eu tenho cara de safado Mais ou menos por aí Elas falam Mas ele não tem cara de safado não Inclusive a namorada tá ali do lado Valeu Heidner Bom show pro Z Edson e Yudson Despedida Vocês vão? Vamos Vamos Paula E Tainan Conhece o repertório da dupla? Conhecemos Uma musiquinha só pra Um trechinho Pequenininho Só pra ver se sabe que nada Nossa agora eu não tô lembrada Não lembra nada? Nada E você? Não tenho Agora me deu um branco Eu sou muito fã deles Só que agora Então vou fazer o seguinte Manda uma mensagem de despedida Pra dupla Bem original Olha ele eu desejo sucesso E tudo de bom pra vocês E a gente ainda vai aguardar Um novo show Eu digo igualmente Desejo toda felicidade Toda sorte Pra todos os dois Sendo em dupla Ou carreira só Desejo todo sucesso Pra todos os dois Já tem frequência garantida E duas belas moças Quer seja O lá do rock and roll Do Hudson Ou quer seja O sertanejo romântico Do Edson Muito obrigado Edson e Hudson A despedida Continuando Com Edson e Hudson Eu vou Tô aqui com o trio aqui Daniel Cíntia e Amanda Vocês vão ao show? Com certeza Com certeza Essa gente não perde mesmo Aquilo ali é o ingresso? É Mostra pra gente Tá aqui ó Ó a Cíntia já tá de ingresso na mão Tá vendo? Ela tá preparadinha pra ir E Amanda? Ela tem também Só que não trouxe Eu tenho Mas só que eu não trouxe Mas já que vocês são tão fãs da dupla assim Sabe de alguma música deles? É Só um pedacinho Uma musiquinha Gente é brincadeira A moçada tá animada e afinada Olha é só esperar o show Hoje vai bombar Edson e Hudson A despedida Edson e Hudson A despedida Mais uma dupla aqui que vai Tiago e Wilson Tudo bem? Tudo E aí Tiagão Vai lá? Vai Tô esperando esse show aí Muito tempo aí Só que Teve em Rio Verde Não pude ir Agora vai ter em Jatai Que eu moro aqui Muito melhor Fã da dupla? Fã da dupla Tô indo lá Sabe a coisinha da música dele? Arrisca aí um pedacinho Tô indo lá só pra escutar uma música Tem uma risca Chama Porta Retrato Como é que é? Começa assim Parecia um sonho A gente ficar junto Aí vai Entendeu? Ah, o Tiagão Manda ver mesmo Edson e Hudson A despedida Valeu Edson e Hudson A despedida Mais uma mesa bonita Nossa, a mesa aqui da Florida Bom, é hoje, né? Vocês estão preparadas Você vai? Vou, com certeza Não posso perder não Fã da dupla? Fã da dupla Já estive em outro show deles aqui em Jatai Tá vendo? Fã clube garantia Então, manda ver uma palhinha Ai, gente Lá do fundo do baú Ai, gente Aquelas dos TD Na moda do Brasil São todas ótimas Maravilhosas Mas eu cantar aqui agora Não é não Imagina Arrisca um palpite É despedida a dupla Dá esse presente pra eles Olha, eles vão estar vendo no camarim lá Eles vão estar vendo esse tape aqui Mas é que eu pra cantora Eu sou boa ouvinte pra cantar Ajude ela aqui Você Não sei cantar Eu não sei Ai, tchau do céu Não, eu não Não sei cantar Não tem no repertório dele Diz o nome de uma música, então Fala É Fala Existe essa música? Fala Existe A Rainha acabou de pedir essa música Existe, sim Ah, ela pediu Alessandro e Gustavo vão tocar isso Meu amor Tem uma mensagem pra dar pros dois Na despedida? É Que cada um parta pra um caminho Que seja refleto de muitos Sucesso, felicidade E que o Edson Que eu adoro sertanejo Continua no nosso sertanejão, né? Edson e Gustavo É despedida, olha Essa mesa bonita Que vai estar lá Daqui a pouquinho Num show Mandando ver E batendo palma E aplaudindo os caras E se despedindo em grande estilo Edson e Gustavo É despedida E não perca, hein? O DVD vai rolar, hein? Mesa premiada aqui na sexta-feira Hoje E também na Sétima Arte O DVD duplo deles ali, né? É só ligar a Sétima Arte lá E botar seu nome Dia de País Dua Presenta Edson e Yudson A despedida Último show da dupla em Jatay Eu já tava com saudade De encontrar vocês Dia 6 de março No Parque de Exposições Com vocês Os nossos amigos do coração Sucesso no Brasil inteiro Chegaroto